Bem, pessoal, antes de iniciar o vídeo de hoje, eu voltei aqui nessa cedevéria, que é a cedevéria Mayalen, e no vídeo que eu apresentei ela, eu falei cedevéria Mayalen, mas é Mayalen, tá bom? Então, eu estou aqui retificando, pra não ter dúvida, ok? Mas, numa próxima oportunidade, eu vou voltar aqui e fazer um novo vídeo dessa cedevéria, e falar aqui a origem, né, do nome, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando aqui o nosso encontro, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu jardim, no nosso Jardim de Amigos. Eu resolvi colocar essa arara aqui em cima dessa pedra, gente, olha que linda que ela ficou, olha que charme que ficou isso. Tem que prestar atenção, senão vai esquentar aqui a folhinha da suculenta, né, da rubela, mas eu achei que ficou um charme, queria mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos ao vídeo de hoje. Pessoal, hoje eu trago um arranjo aqui de suculentas, umas suculentas bem bonitas, ainda não mostrei. Eu retirei as minhas glaucas que estavam aqui, passei por uma bacia maior e coloquei essas aqui, ó. Coloquei as pequeninas da Yonah, que estavam no vaso da rosa de pedra, né, a rosa de pedra japonesa, a Hanaikada. São três mudas. Aqui está a outra. E tem mais uma aqui. Aqui a outra. Mas hoje eu vou falar de outras plantas, outras suculentas que estão aqui. Eu tenho aqui hoje, ó, essa cale argêntia, toda cheia de bruína. No início das chuvas ela sofreu muito, mas agora tá beleza, tá linda, tá ótima. É uma suculenta que vai desenvolver muito aqui nessa bacia. Bem adaptada. Aqui, eu tenho a decora. Olha que lindo isso. É uma equeveria também. Tem cores lindíssimas. Olha isso. Muito bela. Aqui do lado, ó, eu coloquei essa pedra cor de rosa. Que eu acho que... Que hora que ela estiver mais colorida aqui, ó. Vai... Tem até uma formiguinha aqui, ó, dando um passeio. Vai ficar um composê muito bonito desse tom de rosa dessa pedra com essa decora, ó. Tom de rosa da decora. Aqui eu tenho uma menorzinha, que é a mesma tonalidade, não tá pegando direito, mas depois eu viro o vaso. Essa decora fica num tamanho bom também. Eu gosto muito das... Das suculentas pequeninas, como a... A Ioná, mas não tem como não gostar dessas maiores, né? Olha isso, que linda, né? Muito bela. Muito bela mesmo. E o interessante dessa... Dessa suculenta, eu acho bonito a hora que as folhas... Dá essa arqueada aqui, ó. Formando tipo uma colherinha. Olha que lindo isso. Então, quando ela estiver num poste maior... Pegando bastante sol... Ela vai ficar toda assim, né? Toda arqueada. É muito bonito. Bom, saindo aqui... Eu tenho... Vou mostrar a pedrinha primeiro. Olha aqui. Que linda, né? Eu gosto muito de pedras, gente. Essas pedras coloridas me encantam. Aqui, gente, eu tenho a zaragoza. É uma... É uma cuspidata. É uma equeveria cuspidata. Olha o detalhe aqui. Olha isso. Lindíssima também. A roseta é bem formada. O que eu acho interessante nessas... Nessas suculenta com esse tipo de folha, ó. São folhas menores, espaçadas. Olha aqui. Então, é uma suculenta que eu acho, assim, de fácil cultivo. Por esse detalhe aqui das folhinhas, ó. Então, não tem o perigo, assim, de acumular muita água aqui, ó. Por causa do espaçamento entre as folhas. Olha aqui, que linda. Aqui, gente, ó. É uma palhinha de arroz. Eu vou até falar aqui, novamente, desse substrato. Olha isso. Deixa eu pegar aqui do lado um pouquinho. Olha que suculenta. Belíssima. Bem adaptada também. Aqui está a mudinha da Ioná, uma menor. Aqui eu já tenho uma outra mudinha. Que eu acredito que seja da... Da Debbie. Olha. Aqui tem mais essa pedra linda. Eu tô falando que tá no vaso. Eu quero mostrar as suculentas. Mas eu gosto de mostrar essas pedrinhas também. Aqui no miolo, aqui no meio do vaso, eu coloquei esse pequeno Dionísio. Que ele andou perdendo folhas. Aí, eu achei melhor colocá-lo aqui. Compondo esse arranjo. Gente, o Dionísio é muito bonito, né? Olha aqui. Deixa eu pegar bem aqui. Olha isso. Muito bonito. Mudando aqui um pouquinho, pessoal. Eu tenho... Essa aqui é véria a Victor. Ó. Centoro Victor. Olha. Lindíssimo. Também... Existe o espaçamento aqui entre as folhas. Que me agrada muito. Olhando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Por baixo das folhas. Um colorido já... Já começa a despontar aqui por baixo das folhas. Que vai deixá-lo... Muito bonito. Aqui... Eu tenho essa pedra que eu acho que é uma das mais belas. Que eu tenho. Olha que lindeza. Olha. Bela, né? Olha como ficou lindo aqui. Voltando aqui um pouquinho... Deixa eu mostrar essa aqui. Eu acho um pequeno arbusto. Ele vai atingir cinquenta centímetros. Gente... Esse aqui... Ele é um cotiledum. Ó. Deixa eu pegar aqui a plaquinha dele. Olha aqui. Cotiledum. Ondulata. Eu acho ele muito bonito. Gente... Essa planta aqui também é conhecida... Como coroa de prata. Olha o formato aqui. Realmente lembra uma coroa, né? No tom de prata. Olha isso. Que encanto. Olha. Aqui, ó. Olha o detalhe aqui das folhas. Olha isso. Vai formando um... Um festonê, né? Que é essas ondinhas... Que deixa a planta... Muito bela. Então, num futuro... Eu acredito que esse cotiledum vai ter que sair daqui, né? Ou talvez não. De repente vai ficar um vaso... Mais cheio... Digamos assim, né? Mais completo. E às vezes faz... Um efeito... Bem bacana, né? Eu já tô gostando demais dele assim. O que é que vocês acharam? Deixa eu virar aqui um pouquinho. Olha isso. Pessoal, aqui o substrato... Tava esquecendo de falar. Além do substrato normal que eu uso... Que é o mesmo que eu uso em rosas do deserto... Eu acrescentei bastante palha de arroz. Aqui, ó. Palha de arroz. Olha isso. Que tá me trazendo, assim... Grandes resultados em todas as minhas plantas. Que é a palha de arroz carbonizada, né? Olha aí que lindeza. E aí, quando eu faço a rega, gente... E nos dias... Por exemplo, eu fiz anteontem. Aí, geralmente, eu venho aqui, ó. Eu mexo aqui, ó. Eu dou uma... Uma leve... Revirada aqui na terra, ó. A gente tem que ter o cuidado... Que às vezes tem mudinha espalhada. Ó. Eu mexo aqui bem. Que se a água tiver ficado em excesso... Isso aqui vai ajudando, né? Olha isso. E faz um efeito muito bonito. E as plantas... As plantas agradecem, né? Ó. Olha que lindeza isso. Aqui, ó. Na... Na decora. Ó. Então, geralmente, eu faço isso. Aqui tem... Aqui tem... Ó. Mais uma pedrinha. E eu acredito... Ai, até suspirei. Delícia, né? A gente fica tão emocionada com essas plantas. Gente, isso aqui é vida, né? As plantas... É... Nos trazem alegria. Nos trazem emoções boas, né? É... É como se fosse um... Como se fosse, não. É um acalanto, né? Pros nossos olhos. Pros nossos corações, né? E com essa imagem aqui... Eu vou encerrar... O nosso encontro de hoje. A nossa emoção de hoje. Ok, pessoal? Desejo pra vocês um... Uma boa semana. Um abraço muito forte, né? Receba aí o meu carinho. O meu beijo gostoso no coração de cada um. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima emoção. Fiquem na paz. Se você gostou... Fala aí pra mim, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.